Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Braddock Show Ministro de Lula, mais um aí, voltou a cena do crime, juntamente com ele na verdade não voltou porque não estava eu acho na época Mas trouxe mais um aí para participar da bagaceira, parece que eles vão escolhendo a dedo Espera aí, esse aqui tem um histórico de bagaceira, vamos pegar ele, aí vai no outro, esse aqui também tem um histórico, vamos atrás Foi só indo, 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 até que virou uma bagaceira completa, por que isso? Porque se o cara não tem histórico de bagaceira, gente, ele não vai entrar na bagaceira, então ele não vai ficar com o rabo preso na hora que o barbudinho precisar dele, entendeu? Se ele tiver rabo preso, aí meu irmão, você não vai fazer isso não, beleza, vou soltar aquele vídeo lá, aquela prova lá, mais ou menos assim Eu imagino que aconteça aí na minha cabeça, quero deixar os créditos ao canal Braddock Show e vamos para o vídeo Juscelino Filho, sobre o uso irregular de verba de emendas A investigação é sobre obras no Maranhão, em 2022, quando o Juscelino ainda era deputado federal Ele enviou 7 milhões e meio de reais para a pavimentação de estradas no município de Vitorino Freire Numa região em que a família dele tem ali 8 fazendas e a prefeita da cidade é irmã do ministro Fabi tem mais, quem fez a obra, essa pavimentação, foi a empresa de um amigo do hoje ministro Fabi me ouviu? Não Bom, Fabi frisou João, vou com você então Você veja a situação Ele pegou um dinheiro de emendas parlamentares Opa, Fabi, voltou? Você estava frisadinha Você conseguiu me ouvir? Não Eu ouvi sim, é uma parte Foi uma partezinha que não, mas você perguntou sobre as emendas parlamentares É, vou fazer um resumo A gente está falando do caso do ministro das comunicações, Juscelino Filho Que pegou lá 7 milhões e meio de recursos em emendas parlamentares Mandou para o município de Vitorino Freire, no Maranhão Isso em 2022, ele era deputado federal Conseguiu pavimentar uma estrada que por acaso dá acesso a 8 fazendas da família dele Por acaso a irmã dele é prefeita do município de Vitorino Freire E quem fez a obra da pavimentação foi um empresário amigo do Juscelino Filho Tudo isso é grande obra do acaso mesmo, né Lacombe? Olha quanta coincidência, para quem fala que não existe, está aí Vai pavimentar algo que vai beneficiar quem? A família dele, feito pelos amigos Padrão, padrão A gente já tem há muito tempo aqui no Brasil Infelizmente, a gente não se livra desse tipo de político, tipo de governo E tipo de pessoa que tem desleixo com o dinheiro suadinho Da senhora, do senhor que está do outro lado aí nos acompanhando Que sabe o quanto está difícil pagar as contas convencionais Para ver esse deboche Porque para mim isso é um deboche Essa história que mudou lá no governo Bolsonaro Quando teve o tal do RP9 Que instituiu a tal emenda de relator Na época eu me lembro que eu que lido com o assunto Assunto de orçamento tributário, orçamento público Tive bastante dificuldade de entender Porque lá atrás, é importante falar isso O Paulo Guedes, ele queria realmente tirar o carimbo do dinheiro federal O que significava isso? Que teria mais discrecionalidade do dinheiro público E seria mais aplicado na ponta Mas eu acho que o Paulo Guedes não estava pensando aí Nesse tanto de coincidência que nós temos no Brasil Porque quando o dinheiro público é aplicado lá na ponta Olha só o que acontece Melhoria para o patrimônio de quem está aplicando E o grande problema nisso É que por mais que seja transparente Que esteja lá no portal da transparência Não é muito ainda transparente como deveria Então existe sim um certo nexo De quem está criticando Que a gente não tem como ver essas emendas parlamentares O que a gente tem certeza E pode perguntar para qualquer um que a gente anda nas ruas Porque a percepção do brasileiro não é de idiota E o brasileiro está percebendo É que as emendas parlamentares Movimentam também os interesses no Congresso Nacional Então se você vê ação ou omissão no Congresso Nacional Você logo pensa Será que ele deixou de agir por conta de uma emenda Ou será que ele agiu porque também tem uma emenda Ou ele está só fazendo qualquer coisa desse tipo Para ver se cai o famoso PIX A gente está cansado dessa metodologia aí Mas coincidências demais Deve ter alguma coisa errada Não sei se a Polícia Federal não estivesse muito preocupada Em viajar para os Estados Unidos E ver lá a história do CID que já está saturada Quem sabe não conseguirem investigar algo que é muito mais importante Para a população brasileira Envolvendo o Juscelino Filho Então é da época em que ele era deputado federal Mas em fevereiro do ano passado Já como ministro das comunicações A gente não pode esquecer Que ele usou um avião da FAB Recebeu quatro diárias e meia Numa viagem de Brasília a São Paulo Teve dois rápidos encontros com o ministro aqui em São Paulo Se for somar o tempo que ele gastou nesses dois encontros Não dá nem duas horas E ele ficou por aqui por três dias Faz quatro dias na capital paulista Para acompanhar leilões de cavalos Então tudo bancado por nós pagadores de impostos Eu não ouvi o começar Era para mim que falhou o começo aqui Isso, isso, João, contigo Lembrando dessa questão Complementar o que você falou O Juscelino lá nos leilões de cavalos Ele é apaixonado por cavalos Nada contra Ele foi no leilão de cavalos Mas eu não usei o dinheiro público para isso Se você pôr o nome dele Juscelino Filho no Google É só esse tipo de coisa Ele foi no leilão de cavalos Com o avião da FAB Aí tem uma outra aqui A única proposta dele na Câmara em 2022 Foi criar o dia do cavalo Ou seja, é assim Ele está dentro desse contexto do governo Lula De uma pobreza de quadros Uma pobreza de quadros Você tinha antes a classe intelectual Aderida ao petismo Até nos primeiros governos do PT Mas essa classe intelectual Ela também se deteriorou Porque quando você parte de premissas falsas Que é o que normalmente essa classe intelectual mainstream Adota Para criar essas teses fajutas De racismo estrutural Cultura do estupro Patriarcado branco Você está analisando o mundo errado Você está analisando o mundo que não existe Então é natural que o seu descolamento da realidade Vai aumentando E nessa pobreza de quadros É inadmissível o Juscelino Filho Ser ministro das comunicações Lembro o quanto que batiam Nos ministros das comunicações do Bolsonaro Especialmente o Fábio Faria Que é possível criticar sim, naturalmente Mas veja o Juscelino Filho A Mísia Trindade Falta lá o mínimo Para esses ministros do Lula E essa questão dele só vem muito a calhar Não só ele como tantos outros E tanto criticavam essas emendas Na época do Bolsonaro E agora atuam dessa forma E também há se lamentar A cobertura que é dada a esses temas Que a gente tem a notícia de fato Ela sai nos grandes portais Mas só sai Não tem aquela pressão que existia Porque lembrando no caso do Bolsonaro A quem a esquerda atribui todos os problemas do mundo Aqueles quatro anos de governo Tendo que eles ficaram muitos, muito mais anos A pressão que era em todos os casos Tanto que o Bolsonaro acabou trocando muitos ministros Nessa pressão mesmo Alguns mereciam Mas outros foram por essa pressão Que hoje não é feita É tudo tratado de normalidade Então é mais um ministro desse péssimo quadro Desse quadro do Lula E esse não é ministro da área É chamada área intelectual Mas é um ministro assim Que ele é um completo desconhecido No Brasil, no setor Ele está lá para fazer isso mesmo Que o Lula é bom em fazer O Consta E eu fico sempre pensando Juscelino Filho entende o que De comunicações A formação dele Ele é médico O Juscelino Filho é médico Aliás, o Ministério do Lula Tem essa capacidade O Ministério do Lula tem três médicos O André Fufu, dos esportes O Juscelino Filho, de comunicações E o Geraldo Alckmin Que é vice-presidente e ministro Mas quem comanda a saúde É uma socióloga Que o João citou É a Lísia Trindade Então, assim É um ministério enorme Sem técnicos E tudo trocado ali Tudo desbaratado Talvez o Juscelino Entenda de comunicação Por meio de cavalos Agora, vamos lá Se ele gosta tanto de cavalo A gente corre o perigo De ele virar um Calígula da vida E colocar o Incitatus No Senado Quem lembra da história O Calígula Colocou o Incitatus Que era o seu cavalo preferido Indicou para o Senado Romano Então, um dia A gente pode chegar lá Quem sabe Agora, falando sério Eu não vou nem fulanizar É óbvio que tudo isso Piorou com o Lula O Brasil voltou E o amor custa caro E essa gente gosta Desse tipo de coisa Mas eu vou falar De uma maneira mais abrangente Para a gente entender Que os mecanismos De incentivo Importam E por isso Que a gente tem que defender A privatização, por exemplo Ah, porque Se ao menos a pessoa certa Estiver à frente Não, gente Olha só Mecanismo de incentivo O Milton Friedman Prêmio Nobel de Economia Lá da Universidade de Chicago Onde o Paulo Guedes Fiz o doutorado dele Ele gostava de dizer Que existiam quatro formas de gasto Eu vou resumir muito aqui Primeira forma de gasto É pegar o meu dinheiro E gastar comigo mesmo Todo dia que você vai Num mercado Ver lá O aumento do preço Da comida subindo Que a Miriam Então diz que é bom Você vai maximizar O benefício Porque é você mesmo Que está escolhendo E as preferências São pessoais E vai se preocupar muito Com o custo É você que está pagando Quando você usa O teu dinheiro Para um terceiro Um presente Você se preocupa muito Com o custo E o benefício Como as preferências São subjetivas Vai que a pessoa não goste E ela com que coisa troca Então eu já não ligo Tanto assim Para o benefício Agora As outras duas formas São as piores É quando eu gasto O dinheiro dos outros Com os outros Ah, não estou nem aí Para o custo Não sou eu que pago E benefício também Não sou eu que uso E a pior forma de todas Quando eu uso O dinheiro dos outros Comigo Aí Você usa o aviãozinho Da FAB Para ir para o leilão De cavalo E mete ali Uma reunião De uma horinha Para um pretexto Um verniz De legitimidade Então é disso que se trata É apartamento Funcional De parlamentar Jogado às traças E para guardar roupa Ou às vezes Malas Com 51 milhões de reais Então assim É o mecanismo De incentivos Por isso que as pessoas Ficam de uma forma Muito ingênua Se ao menos A pessoa certa Chega lá Não É o dinheiro da viúva O olho do dono Engorda o boi Conhece essas expressões Tem a ver com o mecanismo De incentivos Isso o brasileiro Precisa ter mais em mente Tem toda uma escola De economia Chamada Escola de Virgínia Das falhas de governo A escola Public Choice School Que lida com esse assunto O ser humano É o mesmo No mercado Na política Ele é o mesmo Ele tem interesses Autocentrados O que você tem que fazer É melhorar o mecanismo De incentivos Tinha um CEO Da IBM Que dizia Eu acredito No que eu posso Inspecionar Não esperar E a gente precisa mudar A relação com esses políticos É o que a gente pode Inspecionar E diminuir O escopo De arbitrariedade E claro Os recursos Que transitam pelo Estado Porque o mecanismo De incentivos Nele É perverso É E é muita grana Vou lá Para puxar Então a pauta 3 Porque este ano Até agora O governo Lula Já empenhou Mais de 8 bilhões De reais Em emendas parlamentares E os partidos Do Centrão Foram os que receberam Mais recursos E o apoio Do Congresso Ao governo Fabi estava falando Já falou um pouquinho Sobre isso O apoio parece Depender muito Da liberação Dessas emendas Fabi Infelizmente Há poucos dias Inclusive o deputado Luiz Felipe Jorge Anzi Bragança Aqui no Braddock Show Fez duras críticas Ao comportamento Do presidente da Câmara Do Arthur Lira Que numa semana Ele faz uma oposição Ao governo Na outra ele está lá Trocando elogios Com o Fernando Haddad Conversando ali Secretamente Com o Lula Podem conversar Podem conversar Mas Puxa vida Os interesses Do Brasil Infelizmente Eles nunca são Os interesses Dos políticos Do Brasil É isso É exatamente Esse o ponto O Lacombe Que até o deputado Também trouxe Em relação ao Centrão Fisiológico A gente não se livra dele E eles que comandam tudo Então veja O governo Bolsonaro Não conseguia quase Governar por conta Do Centrão Até o governo Lula Está sofrendo isso Quando as pautas Ideológicas Não estão conseguindo Emplacar Desse ponto de vista Graças a Deus Mas Em relação ao Arthur Lira Hoje ele estava Todo felizão Primeiro Semana que vem É feriado Eles já vão emendar Semana toda Olha que beleza Olha que exemplo Dia do trabalho Feriadão Prolongado E você que não reclama E ele estava feliz também Porque já tem um novo indicado Lá no cargo Que havia sido exonerado Pelo Lula Então Esses são os indícios Para quem quiser acreditar Ao contrário Que acredite A gente está apontando fatos Esses são indícios De que Lira Está jogando com Lula Neste momento E mais uma coisa Que eu acho que fica Muito claro Como é que Tanto o Pacheco Quanto o Lira Estão passando Esse vexame internacional De estarem acompanhando A Câmara Legislativa Dos Estados Unidos Tentando investigar Algo que aconteceu E acontece ainda no Brasil Eu acabei de ler Eu estava com os olhos baixos Daqui porque eu estava lendo Uma denúncia Do Marcel Um rapim que estava falando Da OAB De denúncia E você não vê E você não vê A Câmara Legislativa E com o aval do Lira E fique bem claro isso Não adianta falar Ai vocês não podem criticar Porque o Lira Não gente O Lira sabe jogar o jogo Do poder E eu vejo Que ele está claramente Defendendo seus próprios interesses Ou interesses partidários Mas que não foge disso São seus próprios interesses Como você bem disse Lacombe Do brasileiro Que são os interesses principais E não falta dinheiro Para isso Que ganham muito bem A gente vê pouquíssimos fazendo E a gente continua amarrado Nessa figura já Do centrão Do Brasil político João Bom Eu sou o mais velho Da turma aqui Em 2026 Eu completo 60 anos Eu juro A você Que a essa altura Eu imaginei Em algum momento Que eu já Já teria visto O Brasil se livrar Dos oportunistas E dos egoístas Mas Infelizmente A gente vai tentando Renovar a esperança Manter a fé Mas não muda Não muda Juro A minha vida inteira Eu estou esperando O momento Em que a gente tenha Realmente políticos Preocupados Com o país Com o bem Do Brasil Pensando nos brasileiros Mas Entra o governo Sai o governo Trocam o congresso E nada muda E a gente não vê Um movimento grande Realmente Que provoque Essa mudança Que é imprescindível Que é a limpeza Tirar Esses egoístas E oportunistas Ali do poder Você está bastante Correto A gente vê Que esse central Vai sobrevivendo A tudo isso É uma pena Que o Brasil Passe por isso Um povo Trabalhador Honesto Em sua imensa maioria Que é empreendedor Que enfrenta Tantas dificuldades A gente vê Países com Tantas mais dificuldades Que se desenvolvem Mais que o Brasil Por conta Até desse ambiente Político e econômico Mais favorecido E a gente vê também Que essa super musculatura Do congresso Foi inclusive Ela teve Ela cresceu Essa musculatura No governo Bolsonaro De certa forma Para segurar o Bolsonaro E agora o Lula Também está pagando o pato Que foi um dos que O PT incentivou muito isso O congresso Como uma espécie De freio Ao presidente Eles chegaram até a usar Se eu não me engano Gilmar Mendes E outros Até falaram de uma espécie De semipresidencialismo A gente precisa pensar Num semipresidencialismo Que na prática já é O presidencialismo de coalizão Você tem que construir a base Agora é sempre lamentável Também ver os nomes Aqui na notícia Dos maiores agraciados Com as tais emendas Ciro Nogueira Davi Alcolumbre Eduardo da Fonte Lá do Pernambuco Vários aqui do partido O partido Kassab O PSD Então são sempre Essas figuras Esses partidos Que eles têm Muita força As reformas eleitorais recentes Que era para acabar Com o multipartidarismo Deixaram esses caciques Partidários Ainda mais fortes Vídeo hoje Um dos que mais mandam No Brasil O Kassab E muita gente Ainda fala Mas se ele disputar eleição Ele não ganha Mas ele não precisa Ele tem um partido Que tem mais prefeituras No Brasil Em São Paulo Tem mais que o dobro Do segundo Então a gente está Na mão desses caciques Partidários E muitas vezes Falam Vamos fazer reformas Eleitorais Mas na verdade Acabam beneficiando a eles Infelizmente Esse é o congresso Que temos E o Brasil Que temos E até esse sistema De coeficiente eleitoral Acaba entrando Muita gente Que não deveria Conostar Dos puxadores De bota Costa Quer falar alguma coisa Em relação a Essa turma De egoístas E oportunistas Só lembrando gente Vamos esquecer não Que o governo Bolsonaro Começou sem o Ministério Das Comunicações Que na minha opinião É absolutamente dispensável Ele começou com 22 ministérios E aí claro Precisou do apoio ali Do Centrão E recriou o Ministério Das Comunicações E colocou ali O Fábio Faria Mas Bom Ontem foi dia De Paulo Cogos Aqui E é aquela história Paulo Cogos Para ele é tudo Afeira É tipo Javier Millet Não precisa de De nenhum Já vi Bom pessoal É isso aí Meu povo Ministro Do Barbudinho Aí Canalha Canalha Asfaltou A rua Onde seus parentes Tinham fazenda O dia do cavalo Gente O que O dia do cavalo Tem a ver Com o povo brasileiro Vocês conseguem explicar Para mim Que o povo brasileiro Vai ser beneficiado Com o dia do cavalo A picanha A picanha Vai ficar mais barata Com o dia do cavalo A famosa Cervejinha Do Barbudinho Vai ficar mais barata Por causa do dia do cavalo A carga horária Do trabalho De trabalho Do trabalhador brasileiro Que é Excessiva Tá gente A carga horária Do trabalhador brasileiro É Excessiva Ou a pessoa Sai de casa Para trabalhar Muitas pessoas O dia nem amanheceu E essas mesmas pessoas Chegam em casa De noite Com a carga horária Porque a carga horária Já começa A partir do momento Que a pessoa Sai de casa Ah Ela entra Abre seis horas Sete horas Mas ela sai de casa Tá de noite Chega em casa Tá de noite Vai melhorar Porque um deputado Conseguiu O dia do cavalo É sério Gente Isso É culpa Do povo brasileiro O povo brasileiro Colocou esse cara lá O povo brasileiro Colocou Esse cara Lá E aí O cara Faz isso aí Né Ele A irmã dele E a irmã dele É prefeita Gente É sério É sério Isso Que o povo Coloca essas pessoas Nesses cargos Gente O povo Paga Pelas suas escolhas Malfeitas Como que pode Gente Como que pode Uma coisa Dessa É sério Que a gente tem Deputados E senadores Ali Pra Pautarem Coisa Que não vai Ajudar Nada Gente É tanta coisa Esse é um Doce Né Tem tanta gente Pautando Coisa ali Que não vai Agregar Nada A vida Do povo Trabalhador Que paga O salário Desses caras O povo Precisa De um salário Melhor O brasileiro Precisa De um salário Melhor De uma carga De trabalho Menor As pessoas Precisam Estar em casa Precisa Ver seus Filhos Seus parentes Seus entes O povo Brasileiro Fica nessa Corrida Dos ratos O brasileiro Fica na Corrida Dos ratos Não tem Tempo O povo Não tem Tempo Gente Esses caras Sugam Até a Última Gota De sangue Do povo Brasileiro Eles Sugam A culpa Tá Nesses caras Corruptos Cara Se o povo Brasileiro Parar Pra pensar O que É feito Com o povo É uma Escravidão Moderna Onde você Pode ir Pra sua Casa Pode dormir Na sua Cama Tem uma TV Que você Não vai Assistir Pode ter Um monte De coisa Que você Não vai Usar Não tem Tempo Você Que dia Que você Tem um Sábado Um Domingo Peraí Não Pelo salário Que o brasileiro Ganha E ainda Continua Colocando Esses Políticos É Eu não Consigo Entender Estou Repetindo 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 A mesma Coisa Que Como Como O povo Escolhe Mal Como O povo Brasileiro Tem a Capacidade De Escolher Mal O Outro Falou Que Não Ia Enganar O Povo De Novo Gente O Onde Ele Falou Que ia Baixar O preço Das Coisas Ele Está Aumentando Justamente Onde Falou Que ia Baixar Ele Está Aumentando Projeto E A Narrativa Que ele Dá É Que Baixou Ele Deu Uma Entrevista Agora Essa Semana Passada Ele Falou Que Baixou Tudo A Carne Já Baixou Baixou Na Onde Seu Baixou Na Onde A Comida Já Baixou Só Que Tem Que Baixar Mais Ou O salário Do Por Brasileiro Vai ter Que Subir Pô Aí As Pessoa Vai Lá E Acredita É Isso Aí Meu Presidente Tem Que Falar O Cara Tá Taxando Todo Mundo E Todos O Outro O Único O Ex-presidente Bolsonaro O Único Presidente Na História Do País Que Reduziu Imposto O Único Que Tirou Imposto Mas O Povo Merece Aquilo Que Ele Escolhe Né Felizmente A Gente Planta Para Colher O Povo Tá Plantando O Ruim Que Nessa Situação Nesse Caso A Gente Vai Participar Da Colheita Também Tomara Que Não Tomara Que Não Mas De Alguma Forma Tem Pra Onde Escapar Né Né Né